Jorge Jesus, treinador do Sporting, em declarações na conferência de imprensa após a vitória sobre o Victoria Pellis em por 2 a 0 para a primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa, o balanço é positivo, havia dois objetivos. Um vencer, o outro vencer sem sofrer golos, se possível, seria ótimo se tivéssemos vencido por 3. Tivemos a possibilidade de fazer o terceiro por mais do que uma vez. Fomos uma equipa muito segura, os jogadores estão a perceber que estes jogos não são como os do campeonato, a forma como os abordamos é completamente diferente. Claro que abordamos sempre os jogos para ganhar e para fazer golos, mas é preciso perceber que há momentos em que não vale a pena arriscar. Se vocês se recordam, o Sporting não perdeu uma bola que pudesse causar uma transição rápida do Pellis em. No fim houve algum frisson com aqueles avançados grandes mas nada de extraordinário. Temos de saber jogar com estes momentos de jogo, que foi aquilo que o Sporting fez. Deu ideia de que o Sporting começou o jogo como se Bas Doste estivesse em campo. Com muito jogo pelos flancos e cruzamentos para a área, já temos uma ideia de jogo. Claro que com o Bas Doste essa ideia de jogo pelos corredores é muito mais determinante e factual. Mas sabíamos que não era assim. Durante a semana passamos uma ideia daquilo que definimos como, bom, vou abrir um bocadinho, cruzamento passe, que é uma coisa completamente diferente, e nem quero definir o que é porque não tínhamos o Bas Doste. O Bas Doste é um jogador determinante na nossa forma de jogar em relação aos corredores. Como sabe, ele é um finalizador dentro da área, penso que não há muitos jogadores como ele. Passamos esse momento de jogo durante a semana, não tendo Bas Doste tínhamos de ter outra maneira de jogar. E fizemos-lo mais na segunda parte, entramos com um sistema de jogo com jogadores noutros posicionamentos, de forma a fazer o 2 a 0 e depois tentar segurar o resultado. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma